O Sapo Mulher falou com Luísa Lobo, responsável pela ONG Criolas contra Câncer, uma instituição que tem apoiado a comunidade caboverdiana nos Estados Unidos da América e não só. Para Luísa Lobo, este projeto é um sonho, que só foi possível levar a cabo graças ao apoio de amigos, familiares, dos membros que fazem parte da organização e também da comunidade. À 16 de maio, a organização realiza a segunda gala anual. O evento não tem como propósito angariar fundos, mas sim para celebrar o apoio recebido pela organização por parte da comunidade. Os bilhetes para a gala, que tem lugar em Brockton e vai ser apresentado pela MC Biff e pela Cris Navarella, já ajudaram. E chegamos ao fim de mais um programa Criou o Magazine. Obrigado por estar conosco. Começamos já daqui a duas semanas com mais novidades para ter. E não se esqueça de nos acompanhar na nossa página de Facebook e já sabe, o Cris Navarella é um das estrelas brilhantes.